Salve, salve, internauta! Infelizmente, uma notícia muito triste, morre Tuca Rocha, ex-piloto de Stock Car, vítima de acidente aéreo de Maraú. Ele teve 80% do corpo queimado e estava internado no HGE, em estado grave. O ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, não resistiu aos ferimentos sofridos no acidente aéreo de Maraú, no sul da Bahia, e morreu na manhã deste domingo, dia 17, às 6 horas. Ele é a terceira vítima fatal da queda do bibotor Cessna 550. Tuca, que se chamava Cristiano Alcoba Rocha, tinha 36 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador, e teve 80% do corpo queimado no acidente. Além dele, a jornalista e relações públicas, Marcela Brandão Elias, 37 anos, também não resistiu e morreu carbonizada ainda no local do acidente. A irmã dela, Maísa Mussi. Maísa Mussi foi a segunda vítima e morreu neste sábado, dia 16. De acordo com a assessoria do ex-atleta, ele sofreu queimaduras superficiais, mas estava com o sistema respiratório bastante comprometido, por ter inalado muita fumaça no acidente. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, que foi bem-sucedida, e chegou a ser submetido a um segundo procedimento para limpar tórax e pernas, mas não teve tempo de se recuperar. Tuca também apresentou falha no sistema renal e passou por diálise. Na manhã deste sábado, 16, a morte de Tuca chegou a ser noticiada ao vivo pelo comentarista Luciano Burti, durante a transmissão dos treinos livres para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 no canal Esporte TV. Além de ter sido divulgada por sites especializados de Estocar, com confirmação da assessoria de imprensa do atleta e pelo correio. No entanto, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia negou a informação e confirmou que ele ainda estava vivo. Mais tarde, a notícia também foi desmentida por outro narrador da casa, Sérgio Maurício, que pediu desculpas pela informação divulgada. Além de Tuca, o jatinho transportava Eduardo Trajano Elias, Marcela Brandão Elias e Eduardo Brandão, de 6 anos e filho do casal. Maísa Mussi, esposa de Eduardo Mussi, também ocupante do avião e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo. Marcelo Constantino Alves, Mari Cavelã, Fernando Oliveira e Ares Napoleão Guerra, piloto do avião que caiu na quinta-feira, dia 14. Que Deus conforte o coração dos fãs, da família, dos amigos, deste grande piloto que amava a velocidade. Descanse em paz.